A prática de atividade física é necessária em todas as fases da vida, mas é na infância que os benefícios dessas atividades são fundamentais para o desenvolvimento. David, de 5 anos, e Danilo, de 8, sabem tão bem disso que falam porque já gostam dos exercícios. Eu gosto muito de correr, de brincar, fazer exercícios e várias outras coisas. Brincar, pular, descer na escada. E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 7,3% das crianças de 0 a 5 anos são obesas. E é na infância que a prevenção ao sedentarismo é mais eficiente, já que a prática física, além de necessária para o bem-estar, também previne doenças como diabetes e hipertensão arterial. Existem dados que mostram que a nossa população menor do que 5 anos de idade, em torno de 6,5%, 7,5%, está obesa. Então, existe essa recomendação hoje da sociedade de pediatria que a atividade física tem que ser iniciada a partir de 0 a 1 ano de idade, logo após o nascimento. E que ela vai de 0 até os 19 anos, incluindo a idade da adolescência, e que essa atividade vai variar de acordo com a faixa etária da criança e com as habilidades que são compatíveis com aquela faixa etária. E é de maneira bem atrativa que esses pequenos realizam percursos, saltos e desafios em um circuito motor que estimula as habilidades físicas, equilíbrio e a coordenação motora. A atividade física para a criança é bastante importante. Hoje em dia, que a gente está na atualidade de muita televisão, de muito videogame, computador, e as mães estão procurando bastante. Porque a criança tem que saltar, tem que rastejar, tem que pular, tem que brincar. E também a socialização entre elas é bastante importante. Porque a criança, bastante que mora em apartamento, no ambiente fechado, pega já o smartphone, passa o resto do dia. Então, as mães estão procurando atividade física justamente para isso, para socializar e trabalhar as suas habilidades motoras. E são os especialistas que lembram da necessidade de maior atenção à adequação dos exercícios a cada faixa etária. Tudo para tornar o ato de brincar em uma lúdica prática física. Aqui eu trabalho com crianças dos 3 aos 15 anos de idade. Então, os mais menores, a gente trabalha mais o lúdico, que é o brincar. E aí, do maior, que a gente bota para correr mesmo, trabalhando mais a estética ou então algum trabalho motor. Depois de 2 anos, como a criança já tem uma habilidade maior de deambular, de buscar, e você pode brincar, fazer a brincadeira do correr, do empurrar carrinho, do velocípede. E a criança maior, depois dos 5 anos, você pode colocar a bicicleta, a natação, uma atividade mais laboreada, vamos assim dizer. E aí E aí E aí Obrigado.